Tá piscando na parte play, monstro E aí rapaziada, bom dia, bom dia, mano Filmeza total, mano Começando mais um videozão aqui, certo? Tamo indo trabalhar, tamo atrasado, monstro Acabando de colocar com umas unilazinhas ali E vamos pegar um tunizão Pra vocês daqui curtir O eco do Hornetão, demorou? Agora são exatamente 5h40 da manhã, monstro A gente tem 20 minutos pra chegar no serviço Na verdade a gente tem 10 minutos, né? A gente tem que chegar um pouquinho antes Pra passar o posto e Render o bombeiro lá, certo? O monstro Eu quero deixar eu gravar um videozão pra vocês aí Pilotagem da recomendada Tentar fazer algo legal pra vocês aqui nos turnos, beleza? Aqui o turno tá tezando Nossos vídeos aí, bota Pelo Cadâta nhá, bota Canteo! Bota! Canteo! 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 Bota! Canteo! Você é louco? Meu corpo tá como? É tremendo, pastor Saiu um lagrima dos olhos Tem umas horas aqui, mano Vamo... 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 Ah, mano, o tesouro está a primeira aqui, a arma só Mano, o barulho mereceu, agora só foi a arma, tá Mano, é muita lágrima nos olhos, não dá para enxergar nada, cachorro Só no reflexo, mano Rapaziada, farol vermelho, certo, essas horas não dá não, hein Pisa atenção, né, por causa dos pedestres Os caras parando no farol, amarelo, vermelho, os caras estão parando Gente, não pode parar não Moto grande, vacilando no farol, não dá, monstro Fechou? Mas respeita a sinalização aí, mas rapaziada Mano, puxou a viseira, fiquei um barão, mano Tá ligado que a voz fica mais abafada e o escapido fica mais baixo Mas é muito vento, mano, não dá para enxergar aqui É isso aí, mostrão, continuação aí do ranetão no túnel, mano Todo dia eu me enfrento nessa aí Essa parte top do meu dia aí Passo pelo esse daí E não trabalhava E hoje o vídeo é gravar para vocês aí Para compartilhar com vocês a emoção que é, né, mano Pegar o túnelzão Então a gente está tentando fazer algo diferente no canal aí, né, mostrão Porque O autovlock está embaçado, mano Outros motos filmadores estão reclamando aí Que Os vídeos não monetizam, mano Por causa mesmo desse conteúdo, né Que a gente Acelera aí Tá ligado E anda acima da velocidade, mano Então o YouTube está meio que Tesourando esse bagulho Tá vendo no ranetão não, túnelzão? Prefeição no ranetão, vim Vamos que vamos, rapaziada Mais um dia de luto aí, certo? Mais um dia de trampo A gente pina bombeiros Espero interagir com vocês aí, certo? Para melhorar o meu canal, mano Deixar o canal da hora Não quero que o meu canal Caia em decadência Igual alguns motos filmadores aí Que abandonaram o canal, tá ligado? E o YouTube não está ajudando Mas A gente pode melhorar A gente pode mudar A gente pode agregar alguns conteúdos Musculação Por exemplo E é isso, mano Tamo junto Deixe seu comentário aí Mostrando Deixe seu like, fechou? Mais um videozinho Para vocês aí É nóis Tamo junto Brau